Fala galera! Beleza? Aqui é o Ryuk e esse é o vídeo de hoje. Então, bora lá! Seguinte galera, no vídeo de ontem ou no anterior, eu tava tentando dropar os Venom aqui, eu dropei umzinho aqui agora e tem que terminar de dropar o resto. Então, vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ah, cacete Vamos coltear de novo Lá vamos nós Pra achar atrás desse cara Ah, rapaz Hum Meu Deus, final de informação Vamos mesmo, onde que fica isso? Aí Pronto Acabou as quests, amigo Acho que acabou, né? Obrigado Agora, gente Ei, Giovana Meu Deus do céu, Giovana Meu Deus Um monte de quest roxa Meu Deus É, galera, antes que vocês perguntem Sim, eu cortei o vídeo, sim Eu fui upar, peguei level 70 tamer E sim O meu roxinho tá level 79 Eu fui upar ontem, naquele dia, tá? E eu voltei a gravar hoje Então vamos terminar aqui Ahn Tá, se vocês gostam de hoje A gente tem que pegar nesses bichinhos aqui, ó Nesses bagulho que eu não sei Pra que que serve, mas É aqui Tá pedindo que eu faça isso aqui, amigo Tá Ahn Tem que matar o botimão daqui Não 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 tem que matar o botimão daqui E aí Se inscreva no canal. 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 E finalmente acabar essas quests. Vamos lá. E aí 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 Não, não, ó Se o Cerberumon Sempre confundo O nome é bem parecido É um pouco parecido, né? Na verdade Vamos aqui matar ele agora Vou falar T4 Party Pelo menos peguei o level 80 Vamos virar por Calimon aqui Pronto Eita Pro Cash Shop Simbora Invocou Vou matar este grande monstrito Ah, onde ele nasceu? Meu Deus Estou procurando ele E pronto Tá morto Morreu Agora a gente termina a Quest Vamos lá Volta lá Prontinho Acho que liberamos já B2 Vamos dar uma conferida Estou com as Maze Então acho que liberou já É isso aí, galera Liberei Maze B2 Até o próximo vídeo Liberando ela Se gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Para não perder o próximo vídeo E é isso aí Falou, valeu, até Até mais Curta A Mundo DMO A Mundo DMO A Mundo DMO A Mundo DMO